Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como mover ou arrastar o objeto aqui no Solidworks. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós temos inúmeros vídeos de conteúdos gratuitos todas as semanas. Então vamos lá. Nós temos o objeto, o que você vai fazer? Você vem até aqui, inserir, recursos e nós vamos até mover, copiar. Você vai selecionar o objeto, nesse caso, eixo objeto aqui. E aqui apareceu essas setas aí, esse arco. Esse arco eu já deixei em um vídeo mostrando como que gira o objeto. Então, aqui você tem a possibilidade de puxar pela seta, tanto nos eixos, e aqui você consegue mover o objeto. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença, não deixe de se inscrever e curtir. Um forte abraço e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.